Ibovespa acompanha os mercados internacionais e fecha julho em forte alta. Vamos analisar a performance das nossas estratégias no mês de julho e também falar sobre os principais indicadores que possam impactar os seus investimentos durante essa semana. Temos decisão na taxa de juros aqui no Brasil e payroll nos Estados Unidos na sexta-feira. Então vamos ao vídeo. A todos aqueles que estão chegando aqui agora no canal, meu nome é Adriano Bondezan, analista CNPI aqui da RockTrade e nesse vídeo nós vamos falar sobre os principais destaques do mês de julho, como foi a rentabilidade tanto das nossas estratégias quanto dos principais índices do mercado e também falar um pouco sobre os indicadores que vão sair essa semana, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos e também falar um pouco da semana passada, que foi uma semana super conturbada, super volátil e que também é de alta rentabilidade, como a gente vai mostrar aqui para vocês. Antes disso, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a clicar aqui embaixo, ativa o sininho, sempre que a gente entrar ao vivo você vai ser notificado. Todas as segundas-feiras a gente está aqui trazendo para vocês, já filtrando esses ruídos do mercado e trazendo de fato aquilo que possa impactar os seus investimentos. Então vamos lá pessoal, vamos começar pela semana passada. Vamos ver o que aconteceu na semana passada, uma semana muito volátil na Bolsa de Valores por dois principais indicadores que saíram, que foi o PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos e também a elevação na taxa de juros americana. Ambos saíram na semana passada, um na terça e um na quarta ou na quinta-feira, se eu não me engano. Mas começando pela taxa de juros americana, não teve muitas surpresas, foi elevada em 0,75%, então a taxa de juros americana hoje gira em torno de 2,25% a 2,5%, mas o que impactou de fato o mercado foi a divulgação do PIB do segundo trimestre, que o esperado era uma alta de 0,5% e ele veio numa queda de 0,9%, transformando a economia americana em uma recessão técnica. E aqui eu quero explicar para vocês qual que é o conceito de recessão técnica, porque vocês acabam lendo em diversos portais de notícias falando que os Estados Unidos estão em recessão. E aqui eu quero mostrar para vocês que não é bem assim. A recessão técnica, que é aquela que é de livro, vamos dizer assim, que ela é teórica, é muito diferente daquela recessão real mesmo que a gente vê nos principais indicadores de mercado que eles vão encolhendo no decorrer do tempo. Então a recessão técnica basicamente é aquela que você, se o país divulga por dois trimestres seguidos que ele teve um encolhimento no PIB, que é o produto interno bruto do país, isso já caracteriza uma recessão técnica. Então os Estados Unidos no primeiro trimestre de 2022, ele soltou um PIB de menos 1,6% e agora no segundo trimestre, novamente, ele soltou um PIB de 0,9% negativo. Então caracterizou uma recessão técnica. Mas eu quero mostrar aqui para vocês, com três indicadores, que de fato os Estados Unidos ainda estão longe de uma recessão, porque esses indicadores estão mostrando que a economia americana ainda está muito aquecida. Como vocês podem ver aqui, deixa eu compartilhar a minha tela. Essa é a taxa de juros americana, a taxa efetiva de juros, então gira hoje em 2,32%. Se vocês olharem aqui, a gente está voltando lá em 2019, já está perto de 2,4%. Então a taxa de juros americana subindo bem rápido, uma alta bem forte na taxa de juros. Se a gente colocar aqui em um período maior, vocês conseguem ver que a taxa de juros americana nunca subiu de uma maneira tão rápida quanto está sendo subido agora. Então isso, realmente o mercado está bem impactado com isso. Mas se você olhar aqui, ele já está próximo dos patamares aqui de 2016, como eu disse. E olhando para trás, a gente só tem taxa de juros nos Estados Unidos mais alta do que isso, apenas lá em meados de 2007, 2008. Então realmente é uma alta bem expressiva nas taxas de juros, para tentar conter a inflação, que gira em torno de 9,10% hoje nos Estados Unidos. Então a taxa de juros é elevada para que a economia possa arrefecer de uma maneira natural, onde o emprego começa a aumentar, onde o desemprego, na verdade, começa a aumentar, o crédito começa a diminuir, a liquidez começa a secar na economia. Mas eu quero mostrar para vocês que não é bem assim. Mas antes disso, eu quero só comentar que o mercado reagiu muito positivamente a esse PIB negativo. A gente brinca aqui internamente que notícias ruins são boas notícias para o mercado. Fica meio incongruente uma coisa com a outra, mas realmente o mercado olhou para esse PIB negativo de uma maneira positiva. O que o mercado enxergou na sua maioria? Olha, se a economia está retraindo, se o PIB está encolhendo, é um sinal de que o Banco Central americano talvez não precise aumentar tanto as taxas de juros quanto a gente está pensando. E isso, se não tiver tantos aumentos na taxa de juros, isso é positivo para a Bolsa. Por quê? Porque já estamos chegando no fim do ciclo de alta de juros. Mas eu quero mostrar aqui para vocês que não é bem assim, porque a gente tem três indicadores que a gente acompanha aqui, só para ver como que está o aquecimento da economia. O primeiro dele é a taxa de desemprego. Então, a taxa de desemprego americana continua nas mínimas históricas. Você pode ver aqui que realmente a taxa de desemprego teve uma explosão ali na época do crash, do ano passado. Muita gente pedindo, realmente muita gente sendo desligada, mas isso vem arrefecendo de lá para cá. E a gente está nessa mínima praticamente aqui, dos últimos 20 anos, encostando aqui nessas mínimas, como vocês podem ver aqui em 1990, 2000, realmente que teve essa taxa de desemprego tão baixa. Se a gente der um zoom aqui, a gente vai conseguir ver melhor a taxa de desemprego hoje nos Estados Unidos é de 3,6. Ou seja, ainda não está acontecendo esse desemprego que a gente espera que aconteça para que uma economia realmente entre em recessão, para que a taxa de juros e a inflação comecem realmente a arrefecer. Um outro dado que a gente olha muito é o número de salários, ou o valor dos salários médio das pessoas. E isso vem aumentando desde o ano passado. A gente pode ver aqui que ele teve um fundo e depois disparou. Então, o ano 2021, por causa de ter muita demanda por novos funcionários, os funcionários acabam ganhando mais. E com mais rentabilidade no bolso, você está ganhando mais, você gasta mais. Se você consome mais, você demanda mais produtos da economia, fazendo com que ela não se desaqueça e fazendo com que a inflação não arrefeça nesse mesmo tempo. E um outro gráfico também que a gente gosta de mostrar é a questão dos bancos, o crédito bancário. Então, o crédito bancário também ajuda você a entender o quão as empresas estão demandando de dinheiro para investimentos, ou seja, crescimento na sua fábrica, ou seja, qualquer outro tipo de investimento que ela vai fazer na sua empresa. Deixa eu voltar aqui numa... Aí, eu também vou aparecer aqui. Então, olhando por esse gráfico, a gente vê que continua crescendo. Se você olhar aqui nos últimos anos, ainda aqui, depois de 2021, continuou crescendo a taxa de empréstimo bancário. Deu uma arrefecida agora no começo do ano, mas agora também voltou a crescer. Então, olhando por esses dados, a gente vê que realmente a economia americana ainda não está encolhendo da forma com que o mercado previu. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque isso pode realmente impactar nos investimentos, tanto aqui da Rock Trade, como qualquer outro investimento que você esteja fazendo em bolsa americana, porque o mercado começou a precificar que é o fim do bear market, ou seja, a gente daqui para frente é só alta, mas os indicadores não estão mostrando de fato que isso vai acontecer. Mas, passando por esse overview do que aconteceu na semana passada, então, falei do PIB americano, falei da taxa de juros que subiu ali nos Estados Unidos, também tivemos bastante divulgação de balanços, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, e os balanços ali nos Estados Unidos, tirando algumas empresas de tecnologia, os balanços estão vindo muito bem e acima das expectativas. Aqui no Brasil, o principal balanço foi o da Petrobras e da Vale, que saiu na quinta e na sexta-feira. O da Petrobras acabou surpreendendo todo o mercado, veio em todas as suas métricas acima da média, acabou pagando um dividendo, anunciando um pagamento de dividendos totalmente estratosférico, muito alto, e isso puxou o Ibovespa. Então, o Ibovespa foi muito puxado nessa última semana pelas commodities e principalmente pela Petrobras. A Petrobras subiu no mês passado mais de 17%, e isso acabou carregando bastante do índice. Então, o índice Ibovespa fechou o mês passado com 4,69% de alta. Vou compartilhar minha tela aqui para que vocês possam ver. Esse resumo que eu fiz aqui, tanto das nossas estratégias, quanto do Ibovespa, mas antes até de passar por esses resultados, eu quero mostrar o gráfico para vocês do Ibovespa, mostrando realmente aqui como que foi essa alta nos últimos dias aqui da Bolsa. Então, a gente já vem em alguns palavras do investidor comentando sobre isso, comentando sobre esse canal de baixa que está muito bem desenhado aqui pelo gráfico do Ibovespa, e ele tentou testar aqui essa mínima, não veio. A gente comentou na semana passada que ele poderia vir testar o topo desse canal, e realmente ele veio. E hoje, enquanto eu gravo, ele está corrigindo aqui, ou seja, ele está mostrando que, de fato, ele pode voltar ainda dessa última pernada aqui nessa região de 93 mil pontos. Se a gente der um zoom in aqui e traçar mais um canal aqui, a gente vai conseguir ver bem certinho aqui o momento em que ele rompeu. Então, a gente tinha um outro canal de alta, de baixa aqui, e ele acabou rompendo esse canal e veio buscar aqui o topo desse canal. Caso ele venha a romper essa faixa de preço, que é uma faixa muito negociada, se a gente traçar aqui uma outra resistência, a gente pode ver que foi um fundo feito aqui em maio de 2022. Então, ele está trabalhando nessa região. Se a gente traçar aqui uma projeção de FIBO para ver onde vai dar esse índice, caso ele rompa essa região, a gente está falando aqui que ele vem buscar tanto a região de 100%, 112 mil pontos, que, novamente, esse 112 mil pontos é um topo aqui também feito aqui em meados de junho desse ano, de 2022. Então, poderemos ter esse cenário para o índice, caso ele venha a romper esse canal aqui. Caso ele continue aqui ou venha arrefecendo, a gente pode ver ele testar novamente essa região dos 100 mil pontos para voltar a subir. A gente lembra, a gente tem sempre que pensar que o Ibovespa é feito de correções, de impulsões depois de correções, pessoal. Então, é muito normal a gente ver isso daqui acontecendo. Deixa eu só traçar aqui a correção para vocês. Isso, corrija aqui para depois vir buscar novos patamares para cima. Então, o Ibovespa, nesse momento, ele está corrigindo hoje, enquanto eu gravo, ele está caindo mais de 1%, aqui é 0,99%. E por que eu quis mostrar a Ibovespa antes de mostrar a rentabilidade? Eu também queria mostrar para vocês o gráfico da Petrobras nesse mesmo período. E vocês vão ver que nos últimos 10 dias, nos últimos 15 dias, o que aconteceu com a Petrobras? Ela subiu quase 30%. Então, esse quase 30% aqui foi onde puxou o Ibovespa nesse mesmo período aqui também. Está vendo? O Ibovespa subiu quase 8%. Então, essa virada de chave no Ibovespa, tão rápida e tão repentina e puxado por uma ou duas ações, fez com que a nossa rentabilidade, por mais que positiva, não conseguisse, em quase todas elas, ultrapassar o Ibovespa. Por quê? Porque o Ibovespa, ele é uma métrica um pouco poluída, a gente costuma falar, pelo fato de que ele é muito dependente de dois ou três setores da Bolsa. Ou seja, ele é muito commodities ou ele é muito banco. Então, se esses dois setores andam de uma maneira muito forte, não necessariamente as ações que compõem o índice, todas elas, que são quase 100, vão andar na mesma velocidade. Então, foi isso que aconteceu. A gente fechou o mês no positivo. A Big Rocks, ainda a gente precisa ver a abertura do dia de hoje. E amanhã eu divulgo no relatório, para quem é assinante, a carteira com o fechamento oficial do mês, porque usa a abertura do pregão de hoje. Mas, de qualquer forma, muda pouca coisa. Hoje o pregão não abriu com muito gap de alta ou de baixa, então teremos ali muito próximo disso. A gente pode ver, realmente, Smart Dividendos, Small Rocks, a Rocket 5, a Small Rocks até foi bem, foi quase 5% de alta no mês, com alguns trades acima de 19%, outro acima de 13%. Mas, se a gente olhar aqui, o Ibovespa, ele está praticamente na mesma faixa de preço que ele começou o ano. Então, a gente pode estar aqui, em janeiro, a gente estava em 104 mil pontos e hoje a gente está em 103 mil pontos. Então, no ano, o Ibovespa acumula apenas 1% de alta, devolveu todos os ganhos que ele teve, mas também devolveu todas as quedas. Se você lembra, lembra que o Ibovespa, no mês de junho, caiu 11,5%, foi um dos piores meses do Ibovespa depois do crash de 2020. E, desde a máxima histórica, que foi feita no dia de hoje, há um ano atrás, 131 mil, 190 pontos. Então, um ano depois, depois, a gente ainda tem menos 21% de queda no Ibovespa, comparado ao seu topo histórico. O mesmo aconteceu com a Nasdaq, a Nasdaq ainda devolve 23% desde o seu topo histórico. No ano ainda tem 20% negativo, mas nesse mês teve uma forte alta de mais de 12%. O S&P também mais de 9% e o Bitcoin mais de 16%, pessoal. Quero mostrar esses dois trades aqui, que foram dois trades muito certeiros, feitos tanto pela estratégia Small Rocks quanto pela estratégia Rocket 5. Então, foi um trade que a gente entrou aqui num canal de alta realmente, rompeu aqui, e a gente acabou entrando e pegamos mais de 13% de alta. Ainda para quem é assinante, o trade ainda está correndo, mas já está com recomendação de neutro, então não recomendamos que você entre nesse papel. E também, na M. Dias Branco, também foi um trade muito bom, rompendo aqui essa faixa, ele pegou uma tendência de alta forte e aí aqui, fechando o mês com mais de 19% de alta no Ibovespa, pessoal, nesse trade. Com 4% de alta no Ibovespa. Passando um pouquinho pelo dólar também, o dólar que ainda está numa tendência de alta, mas ele devolveu bem nesse mês, esse mês o dólar, deixa eu só ver como é que fechou o dólar esse mês, o dólar até que fechou tranquilo esse mês, 0,55 de queda, mas o dólar está aqui nesse canal de alta, ele veio testar aqui esse fundo em 4,70, 4,80, voltou aqui a testar novas máximas em 5,50, foi um período bem estressado do dólar, mas depois ele derreteu bem aqui em 5 dias, caindo mais de 400 pontos quase, devolvendo uma boa parte do seu ganho, mas ainda está nessa tendência de alta. Por enquanto, a gente não tem nenhum trade aberto no dólar, para quem é nosso assinante, pegou no mês de julho duas operações muito boas no dólar, dando ali mais de 1% de rentabilidade, como vocês podem ver aqui. O Indy também tivemos uma operação que deu uma rentabilidade positiva, mas no fritar dos ovos aqui tivemos um mês muito bem, muito positivo, depois eu quero mostrar um pouco da Smart Cripto também para vocês, e na semana que vem eu trago a performance completa para vocês, fechada com todas as estratégias, inclusive com a Master Rocks, inclusive com o Atlântico também, que são estratégias que fazem parte aqui da Rock Trade, mas que ainda não foram apurados os ganhos, tá bom? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, para quem quer acompanhar também a rentabilidade, vocês podem entrar aqui no site da Rock Trade, ou na área de membros, para quem já é assinante, e aqui clicar em performance, então em performance vocês vão conseguir acompanhar a rentabilidade aqui atualizada, tá certo? Então é muito importante que vocês sigam essas estratégias. Vamos lá, então deixa eu voltar aqui, passando um pouquinho sobre o que vai acontecer essa semana, e já para a gente se encaminhar aqui para o final, essa semana a gente tem que ficar de olho sobre a taxa de juros no Copom, então teremos na quarta-feira mais um aumento na taxa Selic aqui no Brasil, provavelmente levando a taxa Selic de 13,25 para 13,75, um aumento de 0,50%, muitos investidores, o mercado acompanha de perto isso, porque devido a esse monte de benefícios que está sendo dado pelo governo, tanto nos combustíveis ou esse auxílio emergencial, isso está de fato fazendo com que a inflação no curto prazo acabe cedendo um pouco, porque os preços dos combustíveis acabam impactando em todos os produtos de uma cadeia produtiva, então a gente está vendo realmente a inflação dando uma arrefecida aqui no Brasil, também pelo fato de que há muito tempo a gente já vem nesse aumento de taxa de juros, taxa de juros hoje aqui no Brasil já está em 13,25, pode ir a 13,75 e talvez pode ter mais algum ajuste ali para 14, 14,25, isso tudo depende também de eleições, depende de muitos outros fatores que vai acontecer, então essa semana a gente tem a decisão da taxa de juros do Copom na quarta-feira, na sexta-feira a gente tem o Payroll, que é o principal indicador a nível global, que solta basicamente os empregos não agrícolas dos Estados Unidos, então ele fala qual foi a geração de emprego no mês passado, fechado, e o mercado inteiro está muito de olho nesse Payroll que sai na sexta-feira para ver realmente se aquele dado de desemprego começa realmente a subir, se a economia de fato está ou não arrefecendo, então esse Payroll na sexta-feira é um dia muito importante, você tem que ficar de olho, se possível não opere nesse dia, se você opera alguma estratégia mais de curtíssimo prazo, nós aqui da RockTrade estamos de olho nisso também, pessoal, então passei por todos os indicadores, agora eu quero mostrar para vocês rapidamente um pouquinho sobre o mercado de criptoativos, o mercado de criptoativos também que teve uma boa recuperação nesses últimos dias, principalmente no dia que soltou a decisão do Banco Central americano e também depois no dia do PIB, mostrando realmente um otimismo de que estamos no fim de um ciclo de alta de juros nos Estados Unidos, o Bitcoin acabou subindo 7, 8%, outras altcoins também acabou acompanhando muito forte essa alta, eu quero compartilhar aqui a minha tela para mostrar para vocês como que está o gráfico do Bitcoin nesse momento, Bitcoin que lateralizou bastante aqui desde junho do mês passado até julho, até o finalzinho aqui de julho, dia 17, dia 18, depois tivemos ali uma boa alta, rompeu essa faixa dos 22 mil dólares que é uma faixa muito importante, depois voltou a testá-la e voltou a rompê-la novamente e agora a gente está aqui no quarto dia de correção praticamente do Bitcoin, mas a gente pode ver o volume baixo aqui, então tudo indica que realmente é uma correção próxima a esses 22 mil dólares para ele vir buscar novos patamares aqui em cima dos 28 mil dólares. Hoje, a gente montou uma nova carteira com oito criptoativos, todo dia primeiro essa carteira é remontada e ela é divulgada para os nossos assinantes, mas a gente tem um destaque muito legal que já é um trade que vem do mês passado e inclusive é um trade aberto, a gente já divulgou ele aqui para vocês, muitas pessoas que ainda não são assinantes que querem entender um pouco mais sobre qual foi essa divulgação que a gente fez, que foi da Hive, Hive USDT, a gente tem um link aqui embaixo onde você consegue entender todo o racionamento da estratégia e por que a gente chegou nesse Hive USDT que foi um criptoativo que só no dia de hoje, só no dia de hoje ele chegou a subir quase 100%, pessoal, agora voltou um pouquinho está aqui com 59% de alta, uma porrada só no dia de hoje, a gente já vem algumas semanas falando desse criptoativo, a gente divulgou para vocês ele gratuitamente, então quem pegou essa operação depois deixa aqui nos comentários se você está feliz com quase 60% de alta somente no dia de hoje. Bitcoin continua nessa faixa, vamos acompanhar como que vai ser a semana para os principais criptoativos também, nossa carteira está completa e estamos bem otimistas com esse mês de agosto com os nossos criptoativos. Pessoal, passei por todos os pontos aqui mais importantes que possam impactar os seus investimentos nessa semana, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês quiserem dar alguma sugestão deixa aqui embaixo também, a gente está aberto a sempre estar ouvindo vocês e melhorando cada dia mais o nosso Palavra do Investidor. Mas era isso, quero desejar para vocês uma ótima semana de negociações na Bolsa e nos vemos na próxima segunda-feira em mais um Palavra do Investidor. Um ótimo dia, tchau, tchau!